Vamos falar do primeiro Fórum RCN de Sustentabilidade. Vamos até Campo Grande com o Matheus Adriano para falar para nós da expectativa por aí, Matheus. Está tudo pronto, meu amigo? Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Israel, chegou o grande dia e está tudo preparado por aqui, viu? A Rádio CBN e o Grupo RCN realizam hoje o primeiro Fórum RCN de Sustentabilidade, com a participação de gestores e especialistas na iniciativa privada e também do poder público. Estarão presentes no Fórum o Carlo Pereira, que é presidente do Pacto Global no Brasil e líder do Conselho Regional na América Latina, além do Silvio Barros, que é engenheiro civil e consultor em ESG. O Fábio Coelho, que é presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e a jornalista Rosana Jatobá, que é mestre em gestão e tecnologias ambientais e apresentadora do CBN Sustentabilidade. É ela quem vai fazer a mediação dos debates. Então nós vamos juntos discutir os compromissos e planejamentos regionais perante o ESG e como isso pode impulsionar o futuro e a solidez dos negócios aqui no Estado. Tudo isso começa daqui a alguns instantes, às 8 da manhã, com transmissão ao vivo, direto do Bioparque Pantanal. Está tudo muito bem preparado, tudo pronto para receber o público e trazer um grande evento. Eu volto com vocês, aí eu...